Você depila a mangota? Hã? A mangotinha. Que pergunta é essa, cara? É que desopila, eu me lembrei de depila. Cara, já há bastante. É? Mas depende, eu só posso depilar quando eu fico em casa muitos dias. Ah, é? Porque, por exemplo, esse dia eu fui raspar o saco. Ó, já gostou. Olha lá! Ei, seu anojenta! É uma devassa! A avó tá foda hoje. Sessenta anos pensando no saco dos outros raspados. Tenha vergonha. Vai fazer um bolo pros teus netos. Podia tá fazendo um bolo de fubá. Limpando uma casa. Catando um piô de criança. Não, tá aí pensando. Na sacola, no saco. A avó tá pensando no saco depilado. No saco chuchu, né? O saco chuchu, né? Sabe o saco chuchu? Quando o pelo tá baixo, aquele... É? Só o... É, só os pelinhos durinhos. Não, e não dá pra ficar raspando. Por exemplo, eu vou viajar. Um dia eu fui raspar. Aí a minha mãe colocou a meta. Você raspar o saco pra quê? Eu falei, pra eu ficar limpinho. Não precisa. A tua mulher não... Não, você vai ficar dez dias fora. Deixa sujo. Quando você voltar, você raspa. Tem razão. No dia que você voltar, você raspa. Aí fica limpinho. Fabrício, um abraço. Deus abençoe. Fabrício é a mulher que mora lá em casa. Quem? Fabrício. Ah, tá. Aí... É... A mulher não sabe como é tenso pra você raspar um saco, cara. Você passa cera? No saco? Você acha que eu vou passar cera no saco, cara? Pô, arrebenta, meu. A bola vem parar na jugula. Para, para. Você rasga o saco no meio. Você passa cera? Não. Eu passei no pânico, cera já no corpo inteiro. Menos no saco. Dói pra caralho. Não, eu vou naquela giletinha amarelinha. Eu raspo na amarelinha. Seca? Não, com sabonete. Eita, mas é difícil. É. E dá uma cortada na veia e dá... Deu me descenda. Você imagina. Parece um babaluco. Parece. Fica vermelho. Não, sangra pra caralho. Não, puta, meu. Sabe quando você morre de babaluco? Tem que tomar cuidado, velho. Cara, eu fiz a nossa pior cagada da minha vida uma vez. Primeira vez que eu raspei o saco. Queria dar show? Fui. Mas com cuidado, cara. Puta, segura uma bola. Olha pra mim. Tem que ser uma... Olha pra mim. Tá nervoso. Tá nervoso. Nunca ficou assim aqui. Tem que ser uma por vez. Olha pra ele. Tem que ser uma por vez. Tem que pegar e apertar, né? É. Porque daí dá aquela... É pra secar a pele. Tá na cara do Ronaldo. Ele tá na cara do Ronaldo no Cruzeiro. Vou acortar lá pra ele. Olha lá. Esse ele não parece o Ronaldo do Cruzeiro. Ai, cara, que maravilhoso, bicho. Aí pega a bola, vai aí. Aí espreme. Parece o bolete. E vai. Passa o sabão. Eu me lembrei de um cara... Do quê? Acho que ele era servente da escola e andava assim, ó. A gente chamava o cara de bolete. Bolete? É um pirulito. Por que ele andava assim? Ele era um cara assim, não sei o rosto dele. Ele era assim, ó. Mano, não dá na boca. Negou o bolete. Não dá. Tá ligado, cara? O Criança maldosa do caralho. A criança é marginal, né, filha? Marginalidade vem desde cedo. Você é um santo. Mas vamos lá. Pegou a sacola pra dar depilado. Isso, aí raspei. Ai, meu Deus. E aí eu... Cara, eu olhei pra aquele negócio assim e falei... Quando o meu pai fazia barba... Ele jogava perfume. O pós-barba. É. Você não fez isso. Você jogou no ovo? Não foi pós-barba. Álcool? Perfume? Não, perfume. Nossa. Colônia. Colônia. Aquela fazia... Não, não. Esquentou a mão e foi. Charisma. É, charisma. Conto o rei. Meu irmão, sugar uma queimada, velho. O conto o rei foi. Que delícia. Meu Deus do céu. O pior foi eu correndo, pedindo pra minha mãe assoprar. Mãe, assopra meu ovo. Meu Deus, é muito louco. Cara, é foda, velho. Fica aí a cast. E, põe. Tiga, 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 tiga Obrigado.